O que? O que foi? Tadinho, tá com o seu luxo. Seu luxo? Mamãe, você tá chamando a mamãe? Passa a mão. Chamando a mamãe? A mamãe tá aqui. Um, uma. Fala, mamãe. Não. Não. É, o que você tá contando pra mamãe? É? O que aconteceu mais? Hã? Ai, mamãe, esse soluço chato. Hum. Acabou? 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 Obrigado.